Queridos amigos e irmãos, na segunda parte do discurso que o Papa Francisco dirigiu aos membros do Comitê do CELAM, isto é, da Conferência Episcopal Latino-Americana, quando foi na sua viagem na Colômbia, em Bogotá, falou de uma igreja capaz de ser sacramento de esperança. Muitos, disse ele, se lamentam de uma certa falta de esperança na América Latina de hoje. A nós não é permitido ser lamorientos, diz o Papa, porque a esperança que temos vem do alto. Além disso, sabemos bem que o coração latino-americano foi treinado para a esperança. Como dizia um cantor e compositor brasileiro, fala o Papa, a esperança é equilibrista, dança na corda-bamba de sombrinha. Quando se pensava que tinha acabado, eis que ressurge onde menos a esperávamos. O nosso povo, diz o Papa, aprendeu que nenhuma decepção não é capaz de o vencer. Segue Cristo flagelado e manso. Sabe aguardar que se faça dia e permanecer na esperança da sua vitória, porque no fundo está ciente de não pertencer totalmente a este mundo. Não há dúvida que a igreja nestas terras é, de modo particular, um sacramento de esperança. Mas é necessário vigiar sobre a concretização desta esperança. Quanto mais transcendente, tanto mais deve ser transformado o rosto imanente daqueles que a possuem. O Papa diz, peço-vos que vigieis sobre a concretização da esperança e permiti que vos lembre alguns dos seus rostos já visíveis nesta igreja latino-americana. E logo o Papa vai mostrando estes rostos. A esperança na América Latina tem um rosto jovem. Fala-se frequentemente dos jovens. Proclamam-se estatísticas sobre o continente do futuro. Alguns referem notícias sobre a sua alegada decadência. E quanto estejamos adormecidos. Outros aproveitam-se do seu poder de consumir. E não falta quem lhes proponha o papel de peões no tráfico da droga e da violência. A este respeito, o Papa nos diz, Não vos deixeis capturar por tais caricaturas sobre os jovens. Fixai-os nos olhos e procurai neles a coragem da esperança. Não é verdade que estão prontos a repetir o passado. Nós temos que abrir os olhos deles e abrir espaços concretos em nossas igrejas particulares para os nossos jovens. Temos que investir tempo e recursos na sua formação. Propor programas educacionais incisivos e objetivos a serem realizados. Pedindo aos nossos jovens, como os pais pedem aos filhos, que ponham em ato as suas potencialidades e educando o seu coração para a alegria da profundidade, não da superficialidade. O Papa diz que não devemos nos contentar com retóricas ou opções escritas nos planos pastorais, mas jamais postas em prática. E, já se referindo ao Panamá, ao ismo deste continente, onde será celebrada a Jornada Mundial da Juventude de 2019, o Papa Francisco diz-se ter a certeza de que, em cada jovem, se esconde um ismo no coração de todos os nossos moços e moças, a um pedaço estreito e comprido de terreno que se pode percorrer para os levar rumo a um futuro que só Deus conhece e a Ele pertence. Cabe a nós, bispos e padres, diz o Papa, apresentar aos jovens grandes propostas para despertar neles a coragem de arriscar juntamente com Deus e se tornar disponíveis como a Virgem Maria. A esperança na América Latina tem um rosto feminino, diz o Papa. Não há necessidade de me alongar sobre o papel da mulher no nosso continente e na nossa igreja. Dos seus lábios aprendemos a fé. Quase com o leite do seu seio adquirimos os traços da nossa alma mestiça e a imunidade contra qualquer desespero. Penso, diz o Papa, nas mães indígenas ou morenas, penso nas mulheres das cidades com o seu triplo turno de trabalho, penso nas avós catequistas, penso nas consagradas e nas artesãs tão discretas do bem. Sem as mulheres, diz o Papa, a igreja do continente perderia a força de renascer continuamente. São as mulheres que, com meticulosa paciência, acendem e reacendem a chama da fé. É uma séria obrigação compreender, diz o Papa, respeitar, valorizar e promover a força eclesial e social do que as mulheres fazem. Acompanharam Jesus missionário, não se retiraram do pé da cruz. Na solidão, esperaram que a noite da morte devolvesse o Senhor da vida. Inundaram o mundo com um anúncio da sua presença ressuscitada. Se quisermos uma fase nova e vital da fé neste continente, diz o Papa, não a obteremos sem as mulheres. Por favor, não as reduzam às servas do nosso clericalismo recalcitrante. Mas sejam em vez protagonistas na igreja latino-americana, no seu sair com Jesus, no seu perseverar, mesmo no meio do sofrimento do seu povo. No seu agarrar-se à esperança que vence a morte, na sua maneira jubilosa de anunciar ao mundo que Cristo está vivo e ressuscitou. E o Papa terminou o seu discurso afirmando que a esperança na América Latina passa através do coração, da mente e dos braços dos leigos. E disse que é indispensável superar o clericalismo que torna infantis os cristãos fiéis leigos e empobrece a identidade dos ministros ordenados. Embora se tenha feito um notável esforço e tenham sido dados alguns passos, os grandes desafios do continente permanecem sobre a mesa e continuam à espera da realização serena, responsável, competente, clara e evidente, articulada e consciente de um laicato cristão que esteja disposto a contribuir como crente nos processos de um desenvolvimento humano autêntico. Na consolidação da democracia política e social, na superação estrutural da pobreza endêmica, na construção de uma prosperidade inclusiva fundada em reformas duraduras e capazes de tutelar o bem social, na superação das desigualdades e na salvaguardia da estabilidade, no delineamento de modelos de desenvolvimento econômico sustentável que respeitem a natureza e o verdadeiro futuro do homem, que não passa por um consumismo ilimitado e também na rejeição da violência e da defesa da paz. Mais ainda, neste sentido, a esperança deve sempre fixar o mundo com os olhos dos pobres e a partir da situação dos pobres. Ela é pobre como o grão de trigo que morre, mas tem a força de promover os planos de Deus. Com frequência, a riqueza autossuficiente priva a mente humana da capacidade de ver tanto a realidade do deserto como os oásis lá escondidos. Propõe resposta de manual, balbucia a projeção de si mesma, vazia, sem aderir minimamente a realidade. E o Papa diz que neste momento difícil e confuso, mas provisório que vivemos, as soluções para os problemas complexos que nos desafiam nascem da simplicidade cristal que se esconde aos poderosos e manifesta aos humildes. A pureza da fé no ressuscitado, o calor da comunhão com ele, a fraternidade e generosidade e a solidariedade concreta que brotam também da amizade com ele. Se queremos servir a nossa América Latina temos de o fazer com paixão. Hoje faz falta paixão por o coração em tudo que fazemos, paixão do jovem namorado e do idoso sábio, paixão que transforma as ideias em utopias viáveis, paixão no trabalho das nossas mãos, paixão que nos transforma em incessantes peregrinos pelas nossas igrejas. Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto